Tudo parece perdido Minha vida sem sentido Coração só quer chorar Olho tudo em minha volta Não consigo ver resposta Ninguém pode ajudar Trancado no meu quarto Com o coração fechado Sem querer acreditar Mas existe salvação Ergo as mãos pro alto Te chamo pelo nome Te sinto ao meu lado Segurando a minha mão Ouço tua voz Te peço perdão Abro os meus braços Olho lá no alto E sinto teu amor Inflamar meu coração Impossível não sentir O teu grande amor por mim Basta acreditar E me lançar E esperar em ti Impossível não sentir O teu grande amor por mim Basta acreditar E me lançar E esperar em ti Meu pai Tudo parece perdido Minha vida sem sentido Coração só quer chorar Olho tudo em minha volta Olho tudo em minha volta Não consigo ver resposta Ninguém pode ajudar Trancado no meu quarto Com o coração fechado Sem querer acreditar Mas existe salvação O meu coração fechado Ergo as mãos pro alto Te chamo pelo nome Te sinto ao meu lado Segurando a minha mão Ouço tua voz Te peço perdão Abro os meus braços Olho lá no alto E sinto o teu amor Inflamar teu coração Impossível não sentir O teu grande amor por mim Basta acreditar E me lançar E esperar em ti Impossível não sentir O teu grande amor por mim Basta acreditar E me lançar E me lançar E esperar em ti Impossível não sentir Impossível não sentir O teu grande amor por mim Basta acreditar E me lançar E esperar em ti E meu Paz Oh, meu Paz Oh, meu Paz Meu Paz Parará, 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 parará...